E hoje pessoal, estou com ele em mãos aqui, o HW12. Esse smartwatch promete ser um grande sucesso em 2021, escuta o que eu estou falando. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês aqui o que ele realmente tem de bom ou não tem. Eu já trouxe aqui um box para ele desse dispositivo aqui, vai estar os vídeos aí no cards para vocês. E agora vai ser o review, vamos esmiuçar aí tudo que esse relógio tem de bom. Link para quem gostar e quiser comprar na descrição do vídeo. Então, bora para o vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Ed e trago hoje aqui para vocês o HW12. Esse modelo aqui que eu acho que vai fazer grande sucesso agora no próximo ano, já que a gente está hoje no final de 2020. Então, eu acho que ele promete tanto esse modelo HW12, HW16 e HW22. Muda aí a diferença de tamanho aí na caixa. Aqui esse modelo aqui, já começando a falar sobre ele, a construção dele aqui, ele traz uma caixa aqui de 40 milímetros, né? Então, é um tamanho bem razoável, principalmente para as mulheres que não gostam de relógio muito grande, ou homens também, mais magros, que não tem um pulso muito grosso e tal. Eu acho que se você tem um braço um pouquinho mais grosso, como eu... Na verdade, eu preferia ter ele um pouquinho maior, mas ele fica muito bem. Ele é um tamanho muito mediano e ele fica muito bem assentado ao braço, é muito confortável. E tem uma tela de 1.57, ou seja, a tela dele ocupa toda a caixa aqui do relógio, né? Dando aquela questão da tela infinita e não fica aquela borda aqui, como os antigos IVOS faziam. A construção dele é muito bacana. Ele não tem uma textura que dá aquela impressão de mal pintado, entendeu? Ele é realmente um relógio que traz uma textura muito boa e faz e recebe ligação. Então, ele tem aqui os falantes dele, tá? O microfonezinho dele aqui na parte de baixo, que eu não gosto muito porque é fácil para entrar água quando fica muito próximo à pele aqui, né? Às vezes você vai enxugar, lavar as mãos e fica água parada aqui, então isso eu não gosto muito. Mas, enfim, outra mancadinha que eu não gostei, ó, é o fato dele ter aqui só a estampa do botão aqui. Engana bem, viu? Mas é só a estampa do botão de baixo, então não tem esse segundo botão. Para mim, eles poderiam ter um botão aqui funcionando como um botão home, simplesmente. Mas, por outro lado, ele tem um botão coroa muito bem feito, ó, bem acoplado à caixa do relógio, que às vezes você vê alguns modelos que o botão é mais saltado, não. O botão está muito bem acabado, ó, bem acoplado à caixa do relógio. E ele é funcional, sim. Esse botãozinho aqui, ele é funcional. Se você ativar, se eu entrar no menu dele aqui, ó, você consegue dar zoom. No menu colmeia dele. Isso é bem bacana. E interagir em alguns menus também. Se você entrar em alguns menus, como menus de configuração, tudo, você consegue estar interagindo aqui. Vamos ver aqui se eu consigo entrar aqui para vocês. Ó, você consegue interagir através do botão coroa com esses menus de configuração. Então, esteticamente, esse relógio aqui é muito bem construído, tá? Com pulseiras bem macias, no estilo do Apple Watch, serve as pulseiras de silicone, serve as pulseiras metálicas. Então, ele não deixa nada a desejar em termos de construção. Olha que beleza aqui. Olha que bonito o menu colmeia dele ocupando toda a tela. É realmente muito bacana. Então, já está 10 aqui em questão de construção, beleza? Falando sobre as funcionalidades das telas dele, né? Ele vai ter aqui, gente, olha, umas 5 telas fixas, entendeu? Eu achei que esse meu, não sei se é questão da minha unidade, mas ele está demorando um pouquinho para entrar aqui no menu das telas. Se você tiver um de vocês aí e quiser falar para mim se os de vocês também demoram para entrar aqui, o meu está demorando um pouco para entrar. Eu fico segurando aqui e ele demora realmente para entrar nas telas aqui. Opa, entrou aqui. Ó, ele vai ter 5 telas que vão ficar aqui até atrás do nome, ó. Style 3, Style 1, né? Que é essa telinha super engraçadinha, depois eu vou colocar aqui para vocês, né? Que é a marca registrada desse modelo aqui, tal. Tem essa telinha aqui também. Bem, essa daqui, essa, a lá, série 6 do Apple. Essa aqui que não está entrando porque é onde entra a tela personalizada. Ele estava com aquela tela que eu estava aqui mostrando para vocês agora e ela que eu personalizei. Então, ele tem 5 telas comparadas aqui e uma delas é personalizável. Você vai escolher no aplicativo ou também poder estar mandando uma imagem do seu celular para a tela do relógio, que é o que o pessoal gosta muito. Poder personalizar a imagem da tela do relógio, ó. E essa daqui que é a engraçadinha aí, né? Eu achei muito bacana essa tela, tal. Que dá para você dar um feeling diferente aqui para o seu smart. E detalhe, pessoal, ele traz um sistema aí diferenciado, um sistema novo, inclusive, onde você tem aqui no atalho, ó, uma opção de deixar a tela sempre acesa, tá? Eu não tive tempo de fazer aí um teste para ver se ele gastava menos bateria, tão menos bateria, né? Com certeza vai consumir mais bateria, ficando com essa tela sempre acesa, né? Mas é aí uma novidade que você não vê geralmente. Você tem até no W68 aquele sistema de esmaecer a tela, né? A tela fica semi-apagada, como em outros, né? Ela diminui o brilho. Mas esse não, esse daqui, ele tem essa função onde a tela fica sempre acesa. Então, se você quiser deixar sempre a tela aqui, ó, acesona, lógico, diminui um pouco o brilho e tal, não tem necessidade. Mas você tem essa função aqui de deixar a tela sempre acesa. Aqui, função de ligação Bluetooth, tá? Já falando, já que a gente está falando aqui dos atalhos, tá? Função aqui de ligação para Bluetooth. Temos aqui uma função, opa, liguei aqui sem querer, a lanterna, já mostrei aqui para vocês. Olha, ele transforma a tela numa lanterna, então, bem forte, tá? Para quando você precisar à noite, em alguma situação e tal. Você tem essa função aqui de tela bloqueada, tá? De bloquear a tela. Isso, eu não sei se é muito útil, tá, gente? Você pode até colocar uma senha aqui e tal. Mas eu acho isso uma grande bobagem que não serve, sei lá, para mim. Você bloquear a tela de um smart não faz muito sentido. E aí, se você quiser desbloquear a tela, é só você segurar aqui esse botão lateral por 3 segundos para estar liberando novamente a tela aí. Mas eu acho uma função meio desnecessária, tá? Então, pessoal, já que eu estava falando das telas, eu quero mostrar um pouquinho, rapidinho, aqui o aplicativo dele. Que é o AirFit Pro. Eu não tinha usado ele desse aplicativo. Esse aqui, ó, do coraçãozinho colorido. O AirFit Pro. Nós temos aqui o relógio conectado e tal. E temos aqui, ó, um centro aqui de wattface que a gente pode estar escolhendo aqui, ó. São as 12 wattfaces que a gente pode estar mudando. Eu estava com essa aqui do meio, ó. Essa bacana aqui que traz previsão. Ela traz horário analógico, também traz digital. Previsão do tempo. Achei muito bacana essa daqui. Não são todas muito interessantes, né? Mas essa aqui do meio eu achei bem interessante. São 12 aqui no total. Mas você pode vir aqui também, ó, e selecionar aqui, ó, protetor de tela. E você mesmo selecionou uma imagem do seu celular. Você pode selecionar o estilo que você quer, tá? Aqui a hora, pra cima, pra baixo, a cor da tela. Ou você pode selecionar aqui posição também. É legal. Então, você tem como personalizar. Escolher uma imagem do seu celular. Tá mandando pra tela do relógio e personalizando a sua vontade. Beleza? Vamos voltar pro relógio aqui e vamos falar agora dos atalhos dele, tá, gente? Bom, vamos lá. Puxando aqui, ó, de cima pra baixo, nós temos o que eu já mostrei pra vocês aqui. Algumas configurações. Aqui, pra ligação. Aqui nós temos pra deixar a tela sempre acesa. Não é brilho, tá? Esse símbolo parece muito pra cometer o controle de brilho, mas não é brilho. Aqui pra travar a tela. Aqui a gente temos, nós temos aqui pra ligar e desligar o relógio. Configurações. Transforma aqui a tela numa lanterna. Vamos voltar aqui. E a parte de configurações aqui, onde a gente tem várias coisas que depois eu vou entrar aqui mais especificamente nesse menu aqui pra vocês, tá? Arrastando aqui do lado, da esquerda pra direita, ele traz essa novidade aqui, que é um pequeno prompt aqui, onde você vai ter os últimos aplicativos clicados. Como eu cliquei em configurações, até aqui, ó, se eu clicasse em algum outro aplicativo, até quatro aplicativos ficou aqui, ó, os últimos aplicativos que eu cliquei. E detalhe, ó, tem um botão SOS, onde você pode estar cadastrando o número aqui, porque ele tá desligando aqui em uma emergência, tá? Então, são novidades aqui, ó, que outros modelos não traziam, tá? Arrastando aqui da direita pra esquerda, nós temos aqui, ó, batimento cardíaco, um resumo das suas atividades de dados, tá? Ó, o botão coroa passou aqui, ó. Mexemos aqui, ó, quantas calorias, dados, quanto tava sua frequência e tal. Temos aqui, temos aqui, previsão do tempo, tá? E temos pra adicionar widgets. Isso também é uma grande novidade, ó, você pode colocar aí, ó, outro tipo de widgets, como de oxen do sangue, você pode controlar outras medições de metas semanais e controle de música. Você pode estar colocando nessas widgets rápidas aqui, de você estar arrastando e ela tá aparecendo aqui pra você. Isso é bacana, a gente não vê isso também em outros modelos. É por isso que eu falo que esse modelo aqui tá modernizando aqui os modelos aqui que vão ser baseados agora em 2021. E arrastando aqui de baixo pra cima, nós temos aqui atalhos de mensagem. Tem aqui, ó, WhatsApp buscando a mensagem e ele apaga também as mensagens, tá? Clicou, apagou. Isso é bacana pra caramba. Vamos falar agora das suas funções. E já quero deixar um alerta aqui que eu não gostei. Ele tem esse menu colmeia muito bonito, mas é só o menu colmeia. Ele não tem menu lista, nem outro menu de passar de 9 em 9, não sei. Eu, pelo menos, não achei, fossei ele que tentei mudar, mas não encontrei outro menu que não fosse esse menu colmeia dele aqui. E eu acho até bonito o menu colmeia, mas eu não acho ele muito funcional. Ele fica meio confuso na hora de você achar, se você quer achar rápido alguma coisa. Então, não gostei do fato dele só ter esse tipo de menu. Pra mim, ele poderia ter outro tipo de menu também. Mas vamos lá. Vamos tentar falar, ó, fica até difícil pra eu tentar mostrar todos pra vocês sem perder nenhum. Ele tem aqui o cronômetro, tá? Vou tentar clicar aqui, ó. Tem a parte de contagem regressiva, aliás, né? Ele vai ter aqui em cima medição de pressão arterial, tem controle de duração de tela. Ele solta vários ícones aqui no menu, tá? Temos aquele ícone relaxante, tá? De você ficar olhando e relaxando, que eu acho que não relaxa nada, mas tudo bem, tá? Vamos ver aqui a calculadora. Não era na calculadora que eu cliquei, era no controle de brilho. Aqui nós temos o controle de brilho, se eu até tirar um pouquinho pra não ficar muito forte pra vocês, aí, ó. Temos o controle de brilho, tá? Vamos ver o que mais. Calculadora, controle de câmera. Vocês já sabem como funciona, precisa estar conectado ao Bluetooth. Temos aqui o resumo de esportes, né? Dos dados que a gente tava falando lá, de consumo de caloria. Olha como ele passa bastante coisa aqui, ó. Então, temos um resuminho bem completo aqui. Vamos voltar pra cá. Controle de sono, tá? Nesse ícone aqui, ó. Com o modo não perturbe. Vamos voltar aqui. Batimentos cardíacos, né? Normal. Aqui pra ler o QR Code. Voltar aqui. Vocês já viram que apertando aqui o botão coroa, ele continua com a função de voltar. Atalho de mensagens, mesma coisa. Vamos ver esse splash aqui. Ah! Um resumo de dados. Você possa ter aí. Controle de música. Tá aqui um pontinho negativo também. Acho que pela modernidade que esse relógio tá, você podia ter trazido controle de música com controle de volume. É só pra passar as músicas, viu? Não tem controle de volume. Uma pena isso daí. Achei que faltou um controle de volume aqui, tá? As configurações, eu vou deixar por último. Aqui, ó. De ligação. Tá? Que ele faz e recebe ligações. Temos aqui, ó. Um resumo de dados de pressão e tal. Vamos ver esse daqui. Pra resetar e reiniciar o smart. Restaurar de fábrica. Temos aqui o mesmo símbolo. Aqui você vê que tem configurações. Ele repete alguns ícones, tá, gente? Aqui ele repete alguns ícones. Aliás, até essa luz em que era modo não perturbe, tá? O monitoramento de sono dele é esse aqui. Desculpa, eu falei errado naquela hora, ó. Então ele vai repetir alguns ícones. Como a gente viu lá em cima, ele repete outros ícones aqui, ó. Aqui a gente tem o SOS. Temos aqui o oxigênio do sangue. Nós temos aqui a parte... Deixa eu ver alguma coisa que eu não vi ainda. Monitoramento de esporte. Ah, isso é bacana que eu quero falar com vocês. Monitoramento de esporte. Olha, ele tem bastante coisa. Tem corrida ao ar livre. Tem ciclismo. Tem aqui natação abdominal. Eu achei que os medições dele, né, bem legais, bem bacanas e tal. Mas eu achei que a parte de batimento cardíaco é um pouco baixa durante a prática do exercício. Isso eu acho que não é muito relevante. Mas como eu sempre digo, esses smarts da linha Ivo aqui, eles não são relógios pra esporte. Apesar deles terem essa função, eles são relógios mais sociais. Pra você sair e receber uma mensagem, é um relógio bonito pra passear, tal, não sei o que. E ter outras configurações. Mas pra prática de esporte, realmente eles não são um smart interessante pra prática de esporte. Temos aqui o SOS de novo, que eu já mostrei pra vocês que ele tem. Aqui você pode cadastrar um número de SOS, tá? Previsão do tempo. Repete de novo aqui uns ícones aqui, ó. De controle de brilho de tela, tudo tal. Despertador. E vamos para as configurações que eu não mostrei ainda pra vocês, tá? Vamos lá. Para as configurações que ele tem bastante coisa interessante em configurações. Vamos lá. Muita coisa, ó. Escorecimento de tela. Ele tem muita coisa. Aqui você, normal, controla o brilho, tá? Pera aí. Quando não é pra voltar direto, ele voltou. Controla o brilho. Duração da tela enquanto você... Você pode escolher quanto tempo você fica naquele virar o pulso e acender a tela. Isso é bacana. Aqui, duração de desligamento, quanto tempo ele fica com a tela acesa também. Você tem aqui configurações de modo de discagem. Se você quer vibração ou não. Vamos mudar aqui, ó. Pelo menos o comé a gente vai baixando aqui, ó. Você pode acionar e desacionar a função de levantar o pulso e acender a tela. Você tem o modo não perturbe. Você tem o controle de som aqui, que é bacana, ó. De som com... Opa. Deixa eu voltar aqui. Cadê o controle de som? Pronto, ó. Controle de som aqui, ó. Som e vibração. Você tem essa função aqui, que é bem bacana. Outros controles aqui, ó. Opção de linguagem. Ou seja, você pode... Você mesmo pode mudar a linguagem através... Sem ser no aplicativo, através aqui do próprio relógio. Tem bastante coisa aqui. Opções de linguagem para conectar o telefone. Senha, que é aquela que eu mostrei para vocês para travar a tela. Reiniciar, restaurar de fábrica e desligar. Ou seja, ele é um reloginho muito, muito, muito completo. Tem várias funções e muita coisa. Um detalhe. Ele, por ser moderno, também não traz controle de temperatura. Eu achei isso aí também uma mancadinha, porque a maioria dos celulares hoje em dia traz temperatura, tá? Deixa eu colocar naquela tela primeira de novo lá. Ele tem essa tela aqui, ó. Que é uma tela muito bonita. E aqui fica com ele aqui. Mas como eu configurei, personalizei uma outra. Então ele entra aqui, eu personalizei. E acho que para voltar àquela eu teria que estar resetando o relógio. Mas aquela tela lá é bem bacana. Caso você não coloque nenhuma tela, fica aquela tela lá que é bem jóia. Mas essa daqui é bem bacana. Aprevisando o tempo. Traz o tempo aqui, ó. A hora em digital. E traz aqui um relógio analógico. Eu achei muito bonita essa watch face. Muito jóia e muito bacana. Bateria dele aí vai durar uns 4, 5 dias na média, tá? Se você não tiver um uso muito hard, tá? De fazer ligação. Essas coisas que consomem muito o alto-falante do relógio. Então, num uso moderado, usando mensagens e tudo tal. Acho que você vai bater uns 5 dias aí. Tranquilo. E é difícil você achar tanta bateria assim. Que dure bastante num relógio que faz e recebe ligação. Então, essa questão da bateria é legal. Mas ele não traz temperatura na questão do modo de saúde. Beleza? Bem, então, resumindo. Eu achei ele um excelente relógio. Eu achei ele muito bacana mesmo. Para mim, pontos negativos. Só faltou o menu lista aqui. Não só o menu comé. O fato dele não trazer temperatura, tá? É basicamente isso. As funções principais ele vai ter aí para vocês. E é muito bacana. Os aplicativos que eu usei por último aqui. É show de bola. Valeu? Então, já se inscreva no canal. Deixe o seu like. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo. E até o próximo. Legenda por Sônia Ruberti